Tô ocupado. Negócio de sentinela. Super importante. Não invejo você. Ah, lugar legal. Dá pra se pendurar em várias coisas. A vingança é plena, sim. Agora você vai pagar. O que mais dá pra botar nessa arma? Que tal uma pá? Não, uma escada. Eu tenho alguns truques na capa. Saudações, sentinela. Que estranho, não somos amigos hoje. Mas fazer o quê? Tem uma coisinha aqui pra você. Sua punição. Nunca é fácil tirar uma vida, mas eu supero. Canalha! Maldita seja a minha consciência. Que chata. O segredo tá no pulso. É importante correr de encontro ao vento. Assim temos uma agitada dramática na capa. Agora pra minha fuga triunfal, o arpel. Não vamos repetir isso, combinado? Eu não quebro regras. Eu adapto elas. Mas só um pouquinho. Ha! Peguei você agora. Ah, que demais! Toque, toque. É a vingança. Para sombras. Onde a vilanagem se esconde. Ha, 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 ha! Certo. De volta pra primeira casa. Hora de avançar tudo de novo. Você andou aprontando. Ah! Ha! Peguei você de surpresa. Action, avante! Você não merece a vida. É errado matar quem mata? É, eu penso nisso depois. Ouço os mortos clamando por vingança. Estou indo, colega! Oi! Cheguei de fininho. Oh, entendi. Três passos. Chegar, vingar a morte aliada, cai fora. Cuidado com a cabeça. Você tenta descansar e um verme mata um dos seus parças. Ai, a vida é assim. Eu sigo meu próprio código. Não seja babaca. Eu odeio atirar pelas costas. Não dá pra ver a surpresa na cara das pessoas. A Chadia ia gostar disso. Eu acho. Ela era uma caixinha de surpresas. Recomeçar não é vergonhoso. É disso que eu tento me convencer. Ha! Boomerangue! Tem gente que não quer pagar com a própria vida. Ah, o suspense! Ha! Ha! Eu provoco com o meu arpel. Viu como ele te provoca? Provoca, provoca, provoca. Pessoas sem arpel. O que elas têm na cabeça? Tá, tá. Pode me agradecer depois. O arpel sempre pega a galera de surpresa. Queridos amigos, parem de morrer. Com amor, action. E aí? Tá de boa? Seus olhos não conseguem me achar. Pronto. Todo mundo tá feliz agora. Menos você. Não somos indefesos. Nós moldamos o próprio destino. Agora vamos atirar na cara desses vilões. Você mereceu. Às vezes o destino precisa de um empurrãozinho. Veja isso como sua absolvição. Você é de churima? E tem um bumerangue? Vamos dar um rolê. Ha! Eu vou e volto quando menos esperam. Ao melhor estilo action. Trabalha com o viego, é? Diga-me com quem andas e direi quem és. Abram passagem. Ha! Eu te conheço. Você é aquele moleque que roubou a manopla. Ha! 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 A emoção de ir aonde não deveria. Descansou bem? Ah, qual é? Não foi nada. Sério? Minha penitência. Coisas a fazer, contas a acertar. Dá pra sentir eles tremendo dentro da armadura. Eu adoro essa parte. Isso mesmo. Sou eu. Olha você aí. Que bom te ver de novo. O mundo não vai se salvar sozinho, viu? Diga adeus. Voltei. Fiquem ligeiros, vilões. Eu conheci uma pessoa que seguia as regras. Ela morreu. Ha! As vezes eu mesmo me pego de surpresa. Você sabia que isso ia acontecer um dia, né? Ao infinito e... Acho que não. Bom, eu acho que estamos quites. Parece que perdemos um aliado. Tem que ver isso aí. Tem gente que merece um golpe baixo. A Shadia não ia gostar desse ato de vingança, mas ela não ia gostar de muita coisa. A Shadia está de cara feia agora. Eu devia ter prestado mais atenção nas lições dela. Quando me veem, é tarde demais para perder perdão. Tarde demais para perdão. Olha como ele vai. Não sei como você dorme à noite, mas te boto para dormir de vez já, já. Aí vem a punição. O lado ruim de ter amigos? Você tem que vingar eles toda hora. Vá. E não morra de novo. Bom, parece que você tem culpa de alguma coisa. Defenda-se. Peguei. Oh, adoro chegar de fininho. Conheço bem o silêncio de uma vida solitária. Que esperto da sua parte. Espero que tenha valido a sua vida. Beleza, então. Vamos lá. É, o cara que ressuscita pessoas morreu. Nunca vão deixar isso para lá agora. Vocês vão adorar isso aqui. Matar essa pessoa não vai trazer meu amigo de volta. Na verdade, vai sim. Bora lá matar. Só tem uma saída dessa bagunça. O céu! Eles matam um dos meus, eu mato um deles. A capa não segue o código dos sentinelas. Até aí, o arpel também não. Nem o bumerangue. Morte, eu rio na cara dela. Ha! Ouviu a minha risada? E eles lá. Ah, não. Será que o Action está vindo me matar? Ha, 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 ha. Tô sim. Algumas pessoas falam que guardo rancor por muito tempo, mas essas pessoas estão mortas. E isso foi muito satisfatório. Atenção! Você não tem vergonha. Últimas palavras. Ha! Beleza, seus vilões. Hora de cagarem de medo. A vingança não é saudável. Um brinde às coisas não saudáveis. Você se deu mal, colega. Não use a penitência, eles disseram. Ninguém deve empunhar uma arma dessas. Ah, eu discordo. Confesse. Ah, isso foi uma vergonha. Nem tudo acontece por um motivo. Algumas coisas têm que ser decifradas. Um vilão impune sempre será um vilão. Pratos que se comem frios, saindo. Alguém deu uma punição para mim? Ha, quem pensam que são? Quem sou eu para decidir quem vive e morre? Ha, só um cara aí. Um vilão revela muitas coisas quando não sabe que está sendo observado. É tão legal quanto parece. Então, é assim que é ter amigos. Eu sei o que está sentindo. É remorso. Hum, sim. Vilanagem na área. Desculpa, sua vida acaba aqui. Sabe como é? Olha como voa. Sentiu saudades? Diego Bobinho, não dá para reviver os mortos. Bom, eu consigo, mas você não. Esse tal de destino não existe. Mas o tal de action, ah, esse existe. Não, não. Aceite sua punição. É agora que eu atiro em você. É fácil encontrar você. Como é que o bumerangue volta, hein? Um dia eu vou descobrir os segredos dele. Quem tira uma vida carrega a marca dela na alma. Ei, amiguinhos de Arpel, que tal? Não? Tá bom, você que sabe. Ora, ora. Temos aqui o sentinela sério. Olha quantas regras eu estou quebrando. Como o bumerangue misterioso, eu sempre volto. Palavras não valem nada. Nós somos o que fazemos. Você está de volta. Vai lá, vai viver. Hum, como dói. Agora pense no que você fez. Não é tarde demais para dar meia volta. Que a luz recupere e blá, blá, blá. Hora da furtividade. Opa. Hora da furtividade. Você sabe por que estou aqui. De olho na capa. Hora da furtividade. Hora da furtividade. Tchau. Tchau. Obrigado.